Olá, sejam muito bem-vindos ao Face do Poder do Hoje News. Poucos brasileiros conhecem tanto sobre a China como nosso convidado de hoje. Advogado com talento de sobra para negociar em ambientes multiculturales. Ele tem ampla experiência internacional, tendo inclusive estudado um MBA em Pequim. Como CEO do Lead China, atua para conectar empresários e representantes governamentais chineses com partes interessadas aqui no Brasil. Em um momento em que a China nunca esteve tanto em evidência, ouvir seus comentários sobre o país asiático sempre ajudam a entender um pouco mais dos cenários político e econômico. Seja bem-vindo, doutor José Ricardo dos Santos Luz Júnior. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Edna. Muito obrigado, Marcelo. É uma honra estar aqui hoje no jornal O Hoje News. Bem, o Brasil terá em breve o leilão do 5G. E a empresa chinesa Huawei tem uma das tecnologias mais avançadas nessa área. Pensando em Goiás, como o 5G pode impactar especificamente o agronegócio? Essa é uma ótima pergunta, inclusive porque o 5G está trazendo uma inquietação muito grande ao empresariado brasileiro. E é claro que Goiás está intrinsecamente ligado ao comércio bilateral com a China. Hoje nós temos aproximadamente 39% de toda a exportação de commodities agrícolas voltadas ao mercado chinês. Então o 5G, certamente, esse intercâmbio de tecnologia com a implementação da telecomunicação 5G nos ajudará muito. E o empresário da região vai poder implementar essa tecnologia de forma que haja o quê? Uma sinergia da tecnologia com a produtividade. É a famosa agricultura 5.0, que é misturar a agricultura 4.0, com uma agricultura de precisão, já com a utilização da internet das coisas, junto com robótica, com inteligência artificial, com o lançamento de imagens e fotos em nuvens e para uma leitura, por exemplo, do solo através de drones e rovers. Por quê? Porque os drones e rovers, os drones são aqueles equipamentos não tripulados que conseguem captar as imagens do cultivo e o rover são aqueles caminhõezinhos ou trenzinhos que passam pelo cultivo da terra para verificar se há um impacto grande de ervas daninhas ou a aplicação adequada de recursos hídricos. Então essas tecnologias que vão ser implementadas a partir da implementação, a partir da constituição do 5G, trará, é claro, uma otimização dessa aplicação de inseticidas, pesticidas e etc., além de uma alocação mais inteligente de recursos, por exemplo, como a água. Doutor José Ricardo, um relatório do Conselho Empresarial Brasil-China mostra que Goiás é o quinto estado com mais investimento chinês, principalmente nos setores de energia e mineração. Além disso, a China é o principal parceiro comercial de Goiás, tanto nas exportações como nas importações. Como o senhor avalia essa relação e quais são as perspectivas de desenvolvimento daqui para frente? Essa relação, Marcelo, é uma relação muito profícua, uma relação ganha-ganha, em que a China e o Brasil, especialmente o estado de Goiás, têm esse respeito dos princípios da coexistência pacífica, respeito mútuo, bilateralidade, uma relação ganha-ganha de não intervenção, de respeito à soberania dos povos. Então eu vejo que essa relação é uma relação que tende somente a crescer, e é importante dizer, inclusive, que no dia 15 de agosto, nós comemoramos 47 anos da relação sino-brasileira, uma relação diplomática que foi estabelecida em 74, em 93 ela foi alçada a uma parceria estratégica, e depois, em 2012, o Brasil foi alçado a um parceiro estratégico global da China. Isso foi justo no momento que foi criado o Plano Decenal de Cooperação Brasil-China. Em 2012, esse plano foi constituído sob o âmbito da COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. O plano de 2012 a 2021 está se encerrando agora em dezembro desse ano, mas há uma expectativa que a COSBAN, ou seja, esse mecanismo de diálogo político formado entre Brasil e China, se reúna até o final desse segundo semestre para discutir sobre projetos-chave nessa relação Brasil-China e discutir uma possibilidade de uma extensão, ou seja, elaborar um segundo plano decenal Brasil-China de 2022 a 2031. E certamente, Goiás, por ser um estado com essa potência agrícola, ele está inserido, certamente, em diversos aspectos nessa relação Brasil-China. A relação Brasil-China sempre chegou nos últimos anos a 100 bilhões de dólares, só que no ano do início da pandemia aqui no Brasil, em 2020, essa relação ultrapassou a barreira dos 100 bilhões de dólares, chegando a 101,7 bilhões, sendo, claro, a área de exportação de commodities agrícolas uma das áreas que mais teve destaque. Lembrando que, basicamente, os principais pilares de exportação do Brasil para a China são quatro, minério de ferro, soja, petróleo e celulose. Então, se analisarmos sobre o aspecto do trade, da importação e exportação, nesse primeiro semestre, Marcelo, nós tivemos aí 70 bilhões de dólares em exportação e importação na relação Brasil-China, ou seja, 1 bilhão de dólares a cada 60 horas. Isso demonstra a importância que a China tem, não só para o Brasil, como também para o estado de Goiás. Inclusive, porque, como já dito anteriormente, há uma possibilidade não só de exportação dos produtos agrícolas do estado de Goiás, como também esse intercâmbio e a implementação de tecnologias que buscam uma maior produtividade para a região. Nos últimos tempos, a China começou a investir na produção de soja em outros países, como a Tanzânia. A longo prazo, isso poderia afetar o agronegócio goiano? O que Goiás poderia fazer para não ficar para trás? O estado de Goiás já tem uma relação muito interessante com a China, tanto que é uma das principais regiões exportadoras dos seus produtos para o mercado chinês, um mercado de aproximadamente 400 a 600 milhões de pessoas. Quando falamos de uma relação profícua entre Brasil e China, especialmente falando do estado de Goiás, precisamos acompanhar quais são as tendências do mercado chinês. E se analisarmos, por exemplo, o plano quinquenal, o 14º plano quinquenal de metas de desenvolvimento econômico e social, o plano quinquenal, só lembrando que é um plano do governo chinês, traçando quais são os principais objetivos nos próximos cinco anos. Então, tivemos o início do 14º plano quinquenal em 2021, com validade até 2025. Esse plano quinquenal tem como três pilares a questão da inovação, da sustentabilidade e da inclusão. Falando sobre inovação, é extremamente importante desenvolver esse intercâmbio de tecnologia na área de economia digital com a China, especialmente no que tange ao 5G, no que tange à questão das cidades inteligentes, no que tange ao comércio eletrônico, para que haja uma maior integração, especialmente no que tange ao pilar de inovação. Quanto à questão da produção da soja, de ter competidores no mercado, como a Tanzânia, como já foi muito bem ponderado, se tivermos essa mobilidade, essa capacidade de intensificar o diálogo com a China, demonstrando que os produtos do estado de Goiás estão totalmente de acordo com o critério de ESG, que é a questão do meio ambiente, da governança, o Environment, Social and Governance, que é o pilar de sustentabilidade, nós vamos conseguir alçar um novo patamar da relação do estado de Goiás com a China. É importante dizer que esse pilar de sustentabilidade vai ser crucial para a maior intensificação e uma maior garantia de que haja uma ampliação da exportação dos produtos de Goiás, especialmente a soja, para a China, sobre esse pilar de sustentabilidade. Doutor José Ricardo, a política externa do governo Bolsonaro tem sido de confrontação em relação à China. Por isso, alguns estados e municípios passaram a se preocupar um pouco mais com a paradiplomacia, ou seja, a paradiplomacia dos entes subnacionais. Como que a China tem reagido a esse movimento? E Goiás, por exemplo, ainda não tem uma secretaria dedicada a relações internacionais, como São Paulo. O senhor acha que isso poderia fazer uma diferença? Sem dúvida alguma, esses canais de comunicação são extremamente importantes para falar e para implementar essa relação e esse diálogo com a China. A China tem visto os esforços que o Brasil tem feito através de diversos canais na esfera estadual e na esfera municipal, tanto que a própria Embaixada da República Popular da China, representada na pessoa do embaixador Yom Amin, em Brasília, tem tido diversos encontros, especialmente, no futuro da pandemia, encontros virtuais, através de eventos e videoconferências, com entes da federação e com municípios, com o principal escopo de aumentar essa integração entre os estados e municípios com o país asiático. Então, eu entendo que é um movimento muito importante, é um movimento que é bem recebido pela China e é uma forma dos estados criarem um canal para que desenvolva melhor essa comunicação, mostrando quais são as deficiências, quais são as necessidades de melhoria para uma intensificação, não só na questão do comércio, como também no aumento de investimentos no estado de Goiás. Chegamos ao final de nossa entrevista com o CEO do LID China, José Ricardo dos Santos Luz Júnior. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, viu? É um prazer estar com vocês. Espero revê-los em breve. Muito obrigado. Com você, Marcelo. Muito obrigada. Obrigado, Wesley. Obrigado, José Ricardo. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Foi um prazer, o jornalista Marcelo, dividir a bancada comigo. Até mais e obrigado a você por estar sempre conosco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí